Quem tá arrumando? Quem é ele? Vai lá, vai lá, vai lá! Cadê ele? Vem, cara! Ei, quem tá arrumando esse cara, mano? Mano! Seguinte, rapaziada, eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Galerinha, antes de vocês assistirem esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E, pessoal, o que a gente vai estar fazendo hoje? Agora são 3 horas da manhã e tá todo mundo aqui na sala reunido. E, galera, o que eu decidi fazer? Gente, hoje a gente vai estar soltando pipa às 3 horas da manhã. Certo, galerinha? Sim! Tô super animada! Então, pessoal, é o seguinte, eu vou pegar os meninos agora, todo mundo, até a Kézia vai soltar pipa hoje. Pessoal, passou a Kézia? Não, mas você vai aprender hoje. Tá bom? E a gente vai estar indo lá pro fundo, galera. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito top, pessoal. Se você já gostou da ideia, deixa muito like mesmo. E não esquece de comentar qual tipo de vídeo vocês querem. Partiu! Aí, rapaziada, ó, começou, família, ó. 3 horas da manhã, nós estamos na Avenida Mobilitária, rapaziada. Aqui é tipo uma rodovia, né, Léo? Aqui é. Ali, rapaziada, ó, ali é fazenda, ó, tá vendo? Então, de vez em quando, costuma vir uns carros dali pra cá, ó, mesmo que seja de madrugada. E, ah, mas tá sem vento, hein? Vim, mas né, vai fazer dar vento, quem tá vendo? Ô, esse povo é doido, vim aqui 3 horas da manhã, gente, não bate bem, não. Vamos tentar levantar. Não tá ninguém com sono, né? Não, não tá, não, pipa, não dá sono, não. Ninguém tem aula, né? É, se tivesse, hein, Léo? Sexta-feira não tem aula, porque na quinta não tinha aula, 4 dias em casa, tropa. É, a explicação foi boa. Rapaziada. Todo mundo entendeu. Nossa. Ih, olha lá o baby. Vixe, olha lá. Não, deixa eu ajudar o baby. Ué, mas nem a sua. Olha lá pra você ver, mano, não tem lá, rapaziada. Essas criancinhas aí, ó. Que que foi, Léo? Não, abaixa lá o Free Fire pra ele jogar, Léo. Só que só sabe jogar Free Fire, esses menininhos de hoje em dia, mano. Tá rodando, mano. Ah, desculpa. Pipa é só pros raízes, né, rapaziada? É só pros mais antigos mesmo aí, ó. Fica vendo, David? Nem você tá conseguindo subir a pipa? Então, olha lá, o dele tá no chão também. Quem faz milagre é Deus, sim. Tá sem vento, rapaziada. Mas fica vendo, faz vento. Sem vento sim, tá até frio. Fica vendo, Léo, ó. Vai vendo. Não, nem sai da rua. Ó, a pipa que eu fiz, rapaziada. Fica vendo que topa, família. Vixi, olha aqui a outra, velho. É, menino, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Subiu? Ô, minha filha, lá pra você ver, ó. Mas ela tem que manter lá, ué. Pega aí, David. Ô, aqui é a raiz, rapaziada, ó. Não tá dando pra ver, não, né, câmera? Não, ela é roxa, ela é escura, mano. Descarrega, descarrega. Enrola, enrola pro seu pai vai levantar ela. Não tô vendo. Gente, sumiu a pipa. Olha aqui, Léo. Vou pegar a lanterna pra ter... David, estamos vendo a pipa Nutella. Ih, ah não, David. Ah, não. Olha lá, se não é eu, cara. Ué, mas também é... Se não é eu, cara. Agora pegou o vento, olha lá. Agora tá dando pra ver, ó. Tá dando, Léo, pra ver? É, rapaziada, os carros que passam, eles vêm lá da fazenda, tá vendo? Ela vai rodar, David, que enrola mais. Ela é neon? Não, é porque o Rafa tá com a lanterna, ó. Ah, legal. Vai rodar, David, descarrega. A minha não dá pra descarrega. Descarrega e puxa. Quando você descarregar, você já puxa de novo. Ih, ah não, gente. Cadê eu pra ver, você vê que esses meninos não tem o dom, rapaziada. É perigoso de ficar aqui. É três horas e meia, gente. Agora, Léo, fica vendo. Deixa eu levar. Ai. Pra lá, ó. Ih, não, o David vai perder a dele, ó. Não, já perdeu. Vai, David, puxa, David. Descarrega e puxa. Ih, já era. Puxa. Sai da rua, Daninho. Ai, meu Deus. Descarrega um pouco, Rafa, descarrega um pouco. Dá uma descarregada e puxa. Ele deixou fazer embaraceira. Já era. Ai, 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 ai. Ai, não, deixa. Deixa eu buscar, deixa eu buscar. Vamos baixar o seu... Fih, vambora jogar Free Fire, vamos? Não. Mas, assim, ó. Eu acho que esses meninos não tem o dom pra isso, não. Ó, ó. Vocês tem que respeitar aqui. O Samu, tá um toque, por enquanto. Ó o carro aí, ó. Rebentou. Nossa, mas um pouco... Eu ia cortar. Você ia mandar a sua pique embora. Bateu aqui, ó. Tum. Na hora. Ela ia... Quer que eu amarre com você? Você sabe amarrar? Sei. Só preciso que você segura. Pode ir. Não, rapaziada. O carro parou ali, achando que pegou na vinha. Ê, Débora, você dá trabalho, hein? Rapaziada, quase tá ruim, hein? Foi nessa pipa. Parou no trânsito, né? Olha o que você viu, mano? Não, o cara desligou o carro, você viu? Rapaziada, o cara desligou o carro por causa da pipa, rapaziada. Ele tá xingando nós até agora, hein, Léo? Olha lá, eu fio, mano. Ainda dou uns retão, rapaziada. Nossa, fodeu. Ô, louco, Léo. Descarrega, tchau. Não, o Samu tá amarrando a linha, dá pra descarregar. Tá? A dele tá. Nossa, Léo. Sabe o que nós tínhamos que fazer? Olha lá. Rapaziada, quem quer que a gente faça um vídeo assim, ó? Nós vamos fazer um desafio assim, ó. Pipa de R$1 versus pipa de R$10 e versus pipa de R$100, galera. Se matar R$100 é a bruta. Não, vai ser a brava, família. Vai ser carretilha top. Quem quiser que a gente faça esse vídeo, deixa muito comentário aqui, né, Léo? Que vai fazer eu, você e os meninos. Já é bastante comentário, nós fazemos no próximo vídeo. Fechou? Vai lá, Léo, dá uns retão lá, vai lá. Vamos ver se o meu irmão ainda é raiz nesse bagulho, hein? Ixi, não, mas ele tá no ar. Vai, vai lá, vamos ver. Não manda muita linha, senão não dá pra ver. Vamos ver, ó, raiz. Ixi, amigo, ensina como é que faz. Vai lá. Ô, tio, não vai mandar muita linha, não vai. Não, vou ver então, ó. Porque senão não vai coisar. Vai. Ixi, rapaziada, tá muito escuro. A linha, família, ó, pra quem tá vendo a linha aqui, ó, da pipa, ó, tá aqui, ó. Ô, louco, o Léo já embaraçou a linha. Tá muito. Vai, ó, vai. Vai, vambora. Enrola um pouco. Chama. Eu vou lá na outra loja. Que pior que raiz, rapaz. Ó, Samu, ó. Vocês tem que aprender com os monstros, hein, Samu. Galera, esse povo é louco. No meio da rua, uma hora dessa, gente. Faz aí, Dani, a viola. Pera aí, Dani. Aí eu puxo. Vem, mano. Pera aí. Vem. Calma. Vem, Dani, atrás da viola, filho. Quem? Quem é isso? Quem é esse cara, Rafa? Quem é esse cara? Quem é esse cara que tá arrumando? Quem é ele? Vai lá, vai lá. Pega ele, Rafa. Pega. Ei, quem tá arrumando esse cara, mano? Mano. O que é que ele tá arrumando? Quem que é? Onde que esse cara saiu, mano? Não vi, não. Eu fui lá. Onde que esse cara saiu? Mano, acho que ele saiu do meio do mato ali, ó. Não fiz, cara. Onde que ele saiu? Ele veio e pegou a pipa do Daninho. Ele pegou alguma coisa? Mas de onde que ele saiu? Saiu de lá, do meio do mato. Mas ele pegou alguma coisa? Ele pegou a pipa do Daninho. Ele soltou. Cadê? Ele soltou a pipa ou ele levou? Eu não vi ele com pipa na mão, não. Rafa, vem aqui, Rafa. Você não sabe quem é. Ô, vamos embora, mano. Manda, onde que esse cara saiu? Não sei. Lá do mato. Eu vi ele saiu do mato. Viu? Eu vi essa na rocha. Eu achei que acabou... Ele veio pro rumo do Daninho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá nos meninos. Vamo lá, vamo lá. Léo, vamo embora. O que ele queria? Ele não pegou nada, não? Ele não pegou só a pipa? Ele pegou a pipa. Quem é ele? Você viu a coisa dele? Mano, ele corre demais. Ô, mas do nada. Nós tava olhando o primeiro. Do nada ele apareceu, ué. Você viu que coisa mais estranha? Pessoal, a gente vai embora. Já deu errado isso aqui, ó. Nós não vai ficar mais aqui, hein? Era um homem ou era uma criança aqui? Era um homem. Era um homem. Criança. O tanque correu, filho. Mano, ele tava de touca, de... Não parece que tava até de luva na mão, não sei. Ele não pegou nada? Nem celular, nada? Ele foi e pegou a pipa do Daninho no chão. Puxou a linha, o Daninho que pensou gritar isso. Vocês veem? Vamos lá ver com esse menino, não? Vamos lá. Mano do céu, ele corre muito. Mano, acho que ele saiu daqui assim, ó. Então, por exemplo, ele vem de lado. Aquele manco alto. Acho que ele saiu mais uma andar ali, ali. Você viu o rosto dele, Daninho? Isso, ele embarassou toda a pipa. Eu acho que eu vou fazer. Eu não escutei, mas ele falou alguma coisa. Olha a rua aí, ó. Também não tá, ó. Não importa o que ele falou. Eu não sei o que ele falou, mas ele falou que ele ameaçou eu. Ele ameaçou. Ele ameaçou falando um negócio pra mim. Eu só não escutei o que ele falou, mas ele falou alguma coisa pra mim. Mano, mas passa nós embora, mano. Como assim? Vamos embora, não é termina. Finalmente, não é sua casa lá. Não, mas ele tava observando nós sem fazer isso, Rafa. A gente ia divertir com as crianças, só que esse vídeo saiu dos limites. Não deu certo. Os meninos dizem que não viam o rosto do cara, só que o Léo vai fazer o seguinte. Ela vai levar todo mundo embora e eu e você vai voltar aqui. Ah, você quer outro? Não, ela vai voltar. Debra, os caras podiam ter pegado uns meninos, filho. Um dos meninos, né? Ah, você não teve infância, quis pegar só a pipa? Não, não, não. Ele não queria só a pipa, não. Tá estranho. Quem vai pegar a pipa essas horas, Léo? Mas ele foi direto na pila, hein? Não, ainda mais que a gente tava gravando o vídeo. Não me convence, Léo. Você não é maldade, não me convence. Mas ele, você tem que não falou nada. É o seguinte. E ele esperou nós ir pra lá. Você viu que hora que nós foi pra lá. Foi verdade. Acho que foi a hora que ele veio a brecha e correu. Vamos fazer o seguinte? Vamos embora pra casa, vamos deixar todo mundo lá e eu e você volta. Então fechou. Nós dois voltamos, fechou? Rapaziada, é o seguinte. A gente vai estar indo lá agora, vou levar todo mundo lá pra casa. Eu tô um pouco assustado, galera, que eu pensei que era brincadeira. Quando eu vi um cara puxando a pipa dos meninos, família, eu tô muito assustado. Chegando lá em casa, eu vou deixar eles lá e o Léo vai voltar, rapaziada. Beleza? A gente tem que voltar. Desculpa aí pelo vídeo. Galera, não é essa a intenção do vídeo. Né, Léo? É, mas quem gostou deixa o like. Deixa o like, família. Vambora, gente. Vamos. Vambora, gente.